Logo eu, né? Filho de Luiz Gonzaga, filho de Odaleia. Luiz Gonzaga de Summer Jacket, campeão de Boogie Hoogie. Campeão de Boogie Hoogie. Não é mole, não. Homem, menino, me dá um... Toca esse zabumba aí pra mim. Por favor, um baião, um baião. Zabumba. É, Luiz Gonzaga tocava na banda de Pífalo. Banda de Pífalo, Pífano, Pife e tal. Tanto faz, como tanto fez. E ele pegou e adaptou justamente o bumbo, né? Ele tocava caixa e via o bumbo tocar, né? Ele adaptou o bumbo pra isso aí, porque antigamente nos forrós não era usado isso. O forró era um samba, então as pessoas tocavam, alguém batucava, etc. e tal. E saía todo mundo dançando, né? E aí surgiu o zabumba, que a pau batou da obra. Vocês viram, de repente, tava tocando samba com o zabumba. Principalmente nas obras do Rio de Janeiro, as grandes obras de São Paulo, né? São Paulo, o QG do baião, o QG do Nordeste. O zabumba é usado pra... Até mesmo o homem come e dançar. Homem come e dança também. Não tem nada dessas preconceituações, não. Também dança. Legal, bonitinho, direitinho. E também tem... Cuba, Cuba faz esse triângulo pra mim, mora? Ele tava querendo fechar um terno, que era sanfona, zabumba, ele borou. E ele tinha que bolar mais uma coisa. Ele tentou um gongue, gongue é a gogô, ventou. Não dava certo. Tentou um reco-reco. Não dava certo. Tentou várias coisas. Ele foi tentando, tentando. Até que um dia ele tava andando pro Recife. Aí eu ouvi um som estridente, aí vi um menino vendendo cavaco chinês. Rapaz, toca aí pra eu ver. Aí o menino... Mas não tinha ritmo nenhum, rapaz. Aí o que ele fez? Rapaz, você quer vender esse negócio? O que é isso aí? Isso é um triângulo. Quer vender? Rapaz, como é que eu vou vender meu cavaco chinês? Vendo não. Rapaz, venda pra mim. Vendo não, tô tanto. Não posso, porque senão eu vou vender. Minha mãe vai reclamar. Eu vou chegar nisso. Vou apanhar, rapaz. Tá doido, senhor? Sai daqui. O homem não vendeu o triângulo pra ele. De jeito nenhum. Ele foi lá, mandou fazer um triângulo. Mandou fazer um triângulo. Chegou em casa. Pegou o triângulo, aquele negócio todo. E começou a ensaiar o triângulo. Porque o Luiz Gonzaga ensaiava. Ensaiou o triângulo direitinho de cava-rabo. Ensaiou o zabumba direitinho de cava-rabo. Tudo que é batida possível imaginável. De triângulo e de zabumba. Foi o Luiz Gonzaga realmente quem criou. Porque ele ensaiava dentro de casa. Assim como ensaiava a sua sanfona. Ele cantava e tinha seus trunques na manga. Cantava com a voz junto com a sanfona. Cantava ali fazendo aquele acorde. Por isso suas músicas são redondas. Por isso a sua riqueza. Por isso a sua riqueza musical. Porque ele tem influências todas. Ele soube colocar pra fora. E ele foi o criador do terno. Esse terno que hoje está diferenciado. Porque eu vou aqui ó. Nesse swing miúdo aqui. Tá vendo? Ó. Tá ouvindo o swing do violão? Esse swing aqui. Gonzaga não inventou não. Esse swing aqui é de meu avô. Januário. Na sanfona de oito baixo. É tocado uma sanfona fechada. Tocar e mandar qualquer uma. Nisso apesar daqui eu vou três dias, três noites falando. Enrolando todo mundo. Enrolando baixinho. Enrolando os cameramãs. Enrolando o público. Enrolando o pessoal todo em casa. Só brincando. Aprendi com meu pai. Pois é. É baião, 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 baião.